Oi gente! O vídeo de hoje é de rotina capilar! Uhul! Eu sei que muitos de vocês amam esse tipo de vídeo E tinha tempo que eu não trazer aqui pro canal um vídeo de rotina capilar, um vídeo só de cabelo, né? Eu tenho a sensação de que eu já gravei tanto vídeo de cabelo que às vezes me falta até inspiração, me falta ideia Então eu quero aproveitar esse vídeo pra pedir pra vocês sugestões de vídeos sobre cabelo Rotina capilar, penteados, enfim, me contem aqui nos comentários que aí eu vou dar uma olhada nas ideias de vocês E vou juntando também com as minhas ideias, quem sabe posso trazer mais vídeos Eu nunca deixei de falar de cabelo, né? Eu sempre dou uma dica ou outra, até mesmo no meio dos vlogs, né? Como vocês veem, mas se vocês tiverem ideias também de temas, de vídeos só de cabelo como esse daqui Me contem nos comentários que eu posso trazer, tá bom? Então hoje eu vou mostrar pra vocês a minha rotina atualizada E é uma rotina capilar express É pra você fazer assim, rápido E é realmente a rotina que eu tô fazendo ultimamente De um jeito muito prático, pra não ficar perdendo muito tempo Mas ainda assim, ter um resultado legal, né? Conseguir ter um bom day after, manter o cabelo bem cuidado Então é realmente uma rotina pra quem vive na correria, pra quem gosta de praticidade Mas pra quem também gosta de ter o cabelo bem cuidado Então eu vou contar tudo pra vocês, falar alguns produtos que eu tenho gostado de usar E é isso, se vocês gostaram dessa ideia, desse tema, cliquem muito aqui no gostei Se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos vídeos E bora! Bom, antes de começar, vou fazer aquela coisa que eu sempre faço, né? A tradicional, mostrar o cabelo antes, né? Eu sempre fazia isso com vocês Sempre faço, gosto de fazer, quando eu vou mostrar uma rotina, né? Mostrar como que está o cabelo antes Ah, eu tô aqui no meu... Deixa eu ver lá ver o cabelo sábado Domingo, segunda, terça Eu estou no meu terceiro day after Eu fiz penteado, domingo eu fiz aquele penteado lambido, sabe? Pro batizado da minha filhada Então assim, o cabelo está terrível Terrível Tipo, ficou bem seco aqui, né? Porque aí puxa, estica e passa gel Ó, o cabelo tá assim Algumas partes bem esticadas por causa dos penteados Enfim, tá assim o cabelo Ah, uma coisa Aqui até que tá com um aspecto ressecado Mas assim, é mais por causa dos penteados mesmo, sabe? Porque depois que eu fiz esse corte em dezembro do ano passado Esse corte chanel de bico O meu cabelo diminuiu muito ressecamento Muito mesmo, não por causa do corte Mas porque com esse corte eu não tô usando secador no cabelo Porque antes eu usava o secador pra tirar o fator encolhimento Pra dar aquela ajeitada, né? No cabelo comprido e tal Mas agora eu não tô usando mais Então, nossa, meu cabelo teve uma melhora assim Muito boa, sabe? Vocês sabem, eu amava usar o secador Eu não me importava, né? Eu arcava com as consequências Eu, tipo, não me importava com as consequências Que no caso são as de ter o cabelo um pouco mais ressecado Por causa do secador Eu não me importava Mas hoje eu vejo claramente que o cabelo fica bem menos ressecado Não usando o secador Outra coisa que eu ia comentar com vocês É que eu defini dias específicos pra lavar o cabelo Parece engraçado, né? Tipo assim, colocar na agenda E ter dias pra lavar o cabelo Pra algumas pessoas isso pode parecer engraçado Principalmente pras que são lisas, né? Que às vezes só vou lá, lavo o cabelo rapidinho Tipo, não é um evento Mas pra mim, lavar o cabelo às vezes é um evento Porque tem aquela coisa, né? Ah, tem que deixar o cabelo secar natural Ah, eu quero que o cabelo fique bonito em tal dia Então eu gosto de lavar um dia antes Sempre tem aquele esquema Então, pra ficar mais fácil pra mim Pra eu não ter que ficar pensando e tudo mais Eu já defini dois dias da minha semana pra lavar o cabelo Eu geralmente lavo o cabelo duas vezes na semana É o ideal pro meu tipo de cabelo E eu defini Terça e sábado são os dias oficiais de lavar o cabelo Claro que um dia ou outro às vezes muda, por exemplo Semana passada eu fui fazer umas fotos na quinta E aí eu, em vez de lavar o cabelo na terça Eu lavei na quarta Porque o meu dia favorito é o dia do... Do primeiro day after, né? É o dia seguinte do dia que eu lavo Então, basicamente, eu tenho feito assim Isso me ajudou até na minha criação de conteúdo Porque, por exemplo, às vezes eu tava lá pra mim, né? Na minha agenda Pra gravar um penteado na terça-feira Só que aí eu tinha lavado o cabelo Aí quando eu olhava lá tinha que fazer um penteado Aí não fazia sentido Então, pra mim, a questão do cabelo Conta também na criação dos conteúdos, né? Tudo isso interferiu pra mim Às vezes tinha algumas publicidades Que aí tinha que estar com o cabelo de um jeito ou de outro Então, tudo isso já ficou mais fácil E pra mim é dinâmica como um todo Então, talvez pra você também faça sentido Bater o martelo, né? Não, vou lavar o cabelo dia tal e dia tal Eu não sei, assim, às vezes com o que você trabalha O que você faz Mas pra você talvez pode ficar mais fácil, né? Que aí você já se programa Já se organiza pra aqueles dias específicos Essa dica é boa pra quem costuma fazer exercício físico, né? Às vezes você faz exercício três vezes na semana Você já se organiza ali pra lavar o cabelo Depois do exercício ou no dia seguinte Enfim, você pode se organizar Então, eu gosto, né? Tô gostando de ter esses dias específicos pra lavar Vamos lá de fato lavar o cabelo, né? Bora, bora Vamos pro banheiro, vamos Olá Essa rotina capilar já deixou de ser express Porque eu tô gravando, né? Aí eu fico gravando e conversando com vocês Eu não consigo fazer rápido Como eu costumo fazer de fato no dia a dia Eu tô aqui na pia do banheiro Porque ultimamente eu tenho lavado o cabelo aqui Ou no tanque Mas eu prefiro uma pia Eu acho mais fácil Por quê? Porque geralmente quando eu vou lavar o cabelo Eu já estou arrumada Eu já tô maquiada Eu já tô pronta pro dia Eu só quero lavar o cabelo Banho geralmente eu tomo à noite Eu prefiro só lavar o cabelo E também porque Desse jeito eu consigo Estão aqui por trás Por trás do vidro Por isso que tá andando esse negócio aqui, tá gente? Porque tá o box do banheiro E aí, lavando o cabelo aqui Eu consigo lavar o cabelo na água fria, né? O que é melhor pro meu cabelo E também faz com que ele fique mais bem cuidado Então eu vou lavar aqui E já volto pra falar com vocês Eu vou lavar aqui 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Prontinho. Cabelos lavados e finalizados. Vocês viram aí como eu fiz, mas eu vou explicar rapidinho aqui quais os produtos que eu usei e tudo mais. O shampoo, ultimamente eu estou usando esse aqui, que não é nenhum shampoo, assim, de alguma marca pra indicar pra vocês. Mas é por causa da pitiríase, né? Eu comentei com vocês um vídeo que eu estou com pitiríase rosa. Tem um vídeo aí no canal que eu explico. E aí tem que usar esse shampoo. Foi o meu dermatologista que indicou. Eu tô usando ele. Aí vamos ver até quanto tempo vai precisar usar. Mas, enfim. Aí eu usei o shampoo, normalmente, massagei ali, lavei o cabelo. Geralmente eu vou aplicando o shampoo no couro cabeludo. Depois eu vou, tipo, puxando assim pro comprimento, pras pontas. E é isso. Sem muitos segredos. E aí, depois, eu enxago, né? E aí, eu aplico ou um condicionador ou uma máscara. Hoje eu fui nesse condicionador aqui, que é da Up To You. Condicionador para cachos. Ele veio de recebidos. Aí eu fui testar. E eu gostei. Deixa o cabelo bem emoliente, bem hidratado. Aí eu tenho usado ele. Lívida de sal, parabeno, corante e óleo mineral. Eu não sigo as técnicas liberadas, tá? Eu vou usando produtos aleatórios mesmo. Vou intercalando. Aí eu usei esse condicionador hoje. Mas tem outros que eu gosto bastante. Que eu tenho usado aqui, né? Que estão ali no meu box. Eu sempre vou trocando, gente. Acaba um, pego o outro. De acordo com recebidos. Ou de acordo com produtos que eu gosto. Que eu compro. Enfim. Tem esse outro condicionador aqui, que eu gosto muito também. Que é da Magic Beauty. Da linha Curly Crush. É um condicionador também bem hidratante. Bem nutritivo. Tem óleo de coco e manteiga de karité. E eu tenho gostado também de usar essa máscara. Às vezes eu uso, assim, a máscara como máscara e condicionador. Tudo de uma vez. Essa da Soul Power é maravilhosa. É da linha de Babosa. Eu gosto muito, muito dela. O cabelo fica, sabe, bem hidratado. Bem, sabe, brilhoso. Eu gosto bastante. É, então às vezes eu uso ela também. Eu vou intercalando com o condicionador. E só. É tipo, é rápido. É jogo rápido. Eu não lembro nem qual foi a última vez que eu apliquei uma máscara. E deixei agindo por um tempo no cabelo e tal. Eu tenho optado muito por essa praticidade. Por fazer tudo no banho mesmo. Ou ali na pia, né? Rapidinho. Aplico, massageio e já enxago. Claro que dá um resultado ainda melhor se você deixar agir. Se você esperar uns minutos e tudo mais. Mas assim, eu tenho optado pela praticidade. Aí eu vou, escolho condicionadores que sejam bons. Máscaras que sejam boas. Que dão certo pro meu cabelo. Pra conseguir também ter um resultado legal. Então é assim que eu tenho feito. E aí, é isso. Enxago ali. Coloco a toalha. E venho pra finalização. Gente, isso aqui eu faço tudo assim. Jogo rápido, sabe? É que eu fico parando, conversando com vocês, né? Filmando ali. Mas é uma rotina assim que eu faço muito rapidinho. Vamos lá agora pra finalização. Vou soltar aqui o cabelo. Aí eu gosto de finalizar o meu cabelo assim, ó. Úmido, não é encharcado, pingando. E também nem todo seco. Ele tá úmido. É o tempo de deixar a toalha um pouquinho na cabeça. Tirar assim o excesso. E pronto, sabe? Esse é o ponto que eu gosto. E aí, eu começo a dividir o meu cabelo. A primeira mecha eu divido aqui na altura da orelha. Eu tenho tentado fazer uma finalização também muito rápida. Muito prática. Sem ficar gastando muito tempo nisso, sabe? Aí eu prendo aqui com rabicol. Tá sendo difícil desapegar. Porque dá muito certo no meu cabelo. Com esse novo corte, né? Eu me apeguei a esse produto. Deu muito certo. Então, nossa, eu faço estoque dele. Eu uso muito. Tem outros cremes que eu gosto. Os cremes da Soul Power. Aquele Curly On Cream, né? Nossa, eu gosto muito também. Mas assim, esse daqui ainda tá no topo, sabe? Eu tenho gostado muito dele mesmo. Então, vamos lá. Aí não tem muito segredo. Eu vou pegando assim uma quantidade. Vou no olho mesmo. Aí eu vou espalhando em toda a mecha. Ah, eu gosto muito dessa escova aqui, ó. A escova polvo da Encaracolados. Eu sempre uso ela. Ela desembarassa o cabelo muito fácil. Vou pegar mais um pouquinho. Aí é assim. Eu vou pegando produto. Se eu vejo que foi muito, eu tiro o excesso e coloco aqui nessas outras mechas que estão presas ainda. Eu vou vendo assim no olho mesmo. Aí, geralmente, eu primeiro desembarasco a escova. Depois eu venho com os dedos fazendo uma fitagem. Mas assim, é uma fitagem bem, sabe? Bem, nada de ficar separando as fitas muito certinho, não. Só passo assim os dedos e pronto. Então, essa parte aqui de baixo já foi. As próximas mechas, eu pego elas aqui, mais ou menos nessa altura aqui, ó. Sabe? Pego aqui, ó. Fica uma mecha bem grande mesmo. Mas, ultimamente, eu tenho feito assim. Eu tenho pegado mechas maiores mesmo. Ó. Esse aqui tá acabando. Já tô com outro aqui no estoque. Aí, aplico em toda a mecha. Geralmente, eu venho do comprimento pras pontas. Vou desembarassando. Vou com os dedos. E aí, eu venho do comprimento pras pontas. Pronto. Agora, eu vou pegar uma mecha. Essas mechas aqui de trás, ó. Dessa parte do topo da cabeça aqui do meio. Eu sempre comento com vocês, né? Que essa parte aqui do meu cabelo, ela é mais ressecada. Ela é mais porosa. Então, eu dou uma atenção maior pra ela. Eu até preciso aplicar mais produto nessas mechas, porque o cabelo suga muito rápido. E aí, o cabelo parece que fica mais necessitado, sabe? Então, o que que eu faço? Primeiro, eu aplico uma boa quantidade de produto. Isso aqui vai sumir, gente, no cabelo. Sério, ele faz... Ele suga tudo. Vou espalhando aqui. Aí, essas mechas aqui, o que eu faço? Aí, essas mechas aqui, o que eu faço? Eu vou dividindo elas em submechas, ó. Eu pego aqui uma mechinha pequena, prendo essa daqui. Eu também faço isso, né? Um pouco disso nas outras. Mas aqui eu faço mais ainda pra conseguir dar uma atenção maior. Mas assim, é jogo rápido. Eu venho aqui, desembarasso. Depois venho fazendo a fitagem. Então, vamos lá. Pronto. Agora, vamos pra essas mechas aqui, mais da frente mesmo. E aí, eu vou tudo de uma vez, ó. Tipo, eu aplico, né? O produto todo de uma vez. Pega aqui uma boa quantidade. Aplico aqui. E vou também dividindo em submechas, ó. Vou desembaraçando. A fitagem. Aí, eu vou repetindo esse processo até acabar toda essa parte aqui da frente. Às vezes, eu dou uma atenção maior pra essas mechinhas da frente. Faço um dedo liso. Nem sempre, tá? Mas às vezes, eu faço. Aí, aqui, eu já vou jogar essas pro lado de cá. Que eu deixo o cabelo, assim, meio de lado. Pronto. Agora, eu vou dar uma chacoalhada aqui no cabelo. Isso aqui ajuda a deixar os cachos mais desgrudados, sabe? Eles desgrudam um do outro. As mechas vão ficando mais, tipo, mais finas. E aí, pelo menos no meu cabelo, isso faz com que dê um acabamento melhor. Tipo, fica mais definido. Eu gosto mais. Deixa os cachos mais soltinhos, sabe? Era isso que eu queria dizer. Pronto. Aí, agora, eu deixo secar naturalmente. E eu vou mostrando pra vocês o resultado, tá? Então, ficou assim. Aí, conforme o cabelo for secando, eu mostro pra vocês. Voltei. Algumas horas se passaram, agora são 5h26. A hora que eu terminei de finalizar o cabelo, era umas 9h50. Por aí. E aí, que eu fiquei com essa tiarinha aqui, hoje, durante o dia. Geralmente, quando eu finalizo, eu acabo colocando uma tiara. Porque aí, eu vou, né, cozinhar, ficar com biel e tudo. E, às vezes, o cabelo fica caindo no rosto. Então, às vezes, eu gosto de usar uma tiarinha. Mas aí, quando eu quero, de fato, arrumar o cabelo, o que que eu faço, né? Ele já tá aqui seco. Aí, eu vou ajeitar ele pra usar ele seco, né? Então, eu vou, tipo, desgrudando ele, assim, do couro cabeludo, sabe? Vezindo assim. Vou amassando também. Aí, esses fiozinhos aqui até estão um pouco esticados, justamente por causa da tiara, ó. Que era a parte que tava aqui na tiarinha, sabe? Ó, aí eu vou até borrifar um pouco de água aqui nessas mechas da frente. Ah, sempre que eu falo de cabelo, que eu mostro alguma finalização, algumas pessoas falam, né? Nossa, mas o seu cabelo mudou muito depois do Big Shop e tudo mais. Não sei o quê, tananã, o seu cabelo muda de acordo com a finalização. Enfim, tem um vídeo recente aqui no canal que eu falo sobre essas mudanças no meu cabelo. Inclusive, sobre as mudanças depois da gravidez, né? No pós-parto. Que, realmente, eu acho que o meu cabelo deu uma mudada. É, e nesse vídeo eu falo melhor, assim, com mais detalhes. Então, pra quem quiser ver, já tem esse vídeo aqui no canal. E agora eu vou mostrar pra vocês como fica o meu cabelo no day after, porque é um dos dias favoritos. Eu prefiro meu cabelo no dia seguinte do que hoje, assim, né? Do que agora, depois que seca. Eu prefiro ele amanhã. Então, amanhã eu vou voltar e mostrar pra vocês o day after. Voltei e este é o day after. Como eu falei com vocês, eu acabo preferindo o cabelo no day after. O ideal pra mim é esse primeiro day after. É o meu dia favorito, porque fica aquele mix de definição com um voluminho a mais, né? Dá um volume a mais, porque ontem o cabelo ainda fica mais grudadinho. Aí hoje ele já dá um pouco mais de volume. Os cachos ficam mais soltinhos. Eu tô precisando refazer este corte. Meu cabelo já cresceu, já. Eu refiz ele uma vez, depois que eu cortei, mas já tô precisando refazer de novo. Agora eu quero saber de vocês. Me contem aqui nos comentários como tá sendo a rotina capilar por aí. Quais produtos vocês usam? Que técnicas vocês costumam fazer? Me contem tudo aqui nos comentários. Vão aproveitar pra trocar dicas também. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!